Boa noite, meu nome é Fernando, sou aluno do Gabriel. O que eu tenho para falar dele? O Gabriel, o sistema que ele opera, que é o Price Action Purista, sem nenhum indicador, me ajudou muito, ainda tenho um pouco de dificuldade para compreender, mas estou compreendendo. Eu fiquei em torno de sete dias sem tomar nenhum loss, sete dias. E aí tomei loss numa operação, eu entrei uma falha minha, mas estou com um ganho positivo, entrei com pouco dinheiro, minha conta é pequena ainda, só opero dólar, não opero índice, não opero outra opção, somente dólar, e a minha meta é cinco pontos, bateu cinco pontos por dia, caiu fora da operação. Quarta, eu tive um loss pequeno, foi um loss pequeno, acho que dois pontos, e bati minha meta de cinco pontos. Na quinta-feira também, tive um loss um pouquinho maior, foi um loss de três pontos, mas depois recuperei. Na sexta-feira tive gain, não tive loss nenhum, e hoje também tive gain de cinco pontos, que seria na segunda-feira, dia 11, fevereiro. O curso vale a pena, um curso muito bom, um curso que abriu a minha mente no Price Action, eu sempre quis Price Action, eu fiz outros cursos, eu gastei em torno de uns oito mil reais com o curso, de sete a oito mil e quinhentos, acho que deu por ali, com cursos e não conseguia entrar na minha cabeça o mercado, e depois que eu comecei a fazer esse curso ficou mais claro para mim, principalmente como o mercado se movimenta, como o mercado anda, os momentos para você comprar, os candles gatilhos, esclareceu bastante coisa. Claro que eu tenho ainda um pouco de dificuldade, eu estou 40 dias com o professor Gabriel, mas já tenho uma certa, estou tendo uma certa consistência, então eu estou contente, eu estou já quatro dias direto com gain, daí eu comecei a operar na quarta, segunda-feira eu tentei operar de uma outra maneira, eu tomei um lozinho um pouquinho pequeno, mas no demais tudo bem, estou sendo bem sincero aí para quem queira fazer o curso do Gabriel, vale muito a pena, você entende o mercado e se você ser um pouco dedicado, você acaba começando pequeno, devagarinho e a tendência é você ir crescendo. Eu bateu meta, caio fora, cinco pontos a minha meta, estou só com um contrato, um dólar, estou ainda prendendo, mas se continuar assim, mês que vem eu quero entrar com cinco contratos no mínimo no dólar para começar a ter um pouquinho maior de gain. Valeu, minha declaração é essa e quem está em dúvida, vale muito a pena, vale muito a pena mesmo.